Pois é, pessoal, o Elon Musk desistiu de ser diretor do Twitter e de assumir uma posição no conselho da empresa. Que coisa estranha. O que será que aconteceu aqui? Essa notícia foi sugerida por Rei dos Piratas, Moliceiro e mais um monte de gente. Obrigado a todo mundo que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o contexto todo mundo sabe. Eu fiz um vídeo sobre isso outro dia, está nas mídias em todo quanto é lugar. O Elon Musk comprou 9% das ações do Twitter, com isso se tornou um acionista majoritário da empresa. E com isso o CEO do Twitter anunciou que ele faria parte do board da empresa e coisa e tal, teria um cargo de diretor. E daí a gente falou também que teve uma repercussão nisso. O pessoal da esquerda não gostou. O pessoal socialista ficou assim, como assim liberdade de expressão? Que papo é esse? Não pode não, eu não sei o que lá. E, de qualquer forma, o Elon Musk estava nesse caminho. E agora, o que aconteceu? Ontem, o Parag Agrawal, que é o CEO do Twitter, ele botou uma mensagem dizendo que o Elon Musk não vai mais ser diretor da empresa a pedido dele. Segundo o comunicado do Agrawal, o próprio Elon Musk falou que não, que não quer não, que deixa pra lá, não vai entrar nessa não. Pois bem, tem aí um monte de coisas estranhas nessa história. A primeira coisa estranha é, o Elon Musk desistiu só do cargo ou desistiu do acordo com o Agrawal? Por que isso? O que eu digo isso? Porque, na verdade, esse cargo que ele ia ganhar no conselho não era apenas um cargo que eles dão pra ele de brincadeira. Lembra? As ações que o Elon Musk comprou eram ações preferenciais, o que quer dizer que são ações que não dão direito a voto no conselho da empresa. A empresa aceitou colocar ele lá no conselho porque era algo que era interessante pra empresa. Até o nome dele associado ao Twitter é uma coisa boa, as ações do Twitter dispararam. E mais do que isso, ele como maior acionista, ele tem um leverage, ele tem um poder de negociação com a empresa, porque se ele resolver vender as ações todas, o negócio vai cair. Então, foi nesse sentido que seguiu a coisa. Agora, esse acordo que o Twitter fez com o Elon Musk incluía também que ele só poderia comprar até 15% do Twitter, então ele não poderia adquirir uma participação mais expressiva na empresa. Ou seja, no final das contas, isso aqui quer dizer o quê? Aqui ele tá falando que o Elon Musk desistiu de fazer parte do board, mas ele desistiu de fazer parte do board, manteve o acordo de não comprar mais, desistiu dessa coisa do Twitter, ou simplesmente não aceitou esse acordo, e aí o Agrawal, como ele não é obrigado a dar essa posição para o Elon Musk, ele não tá dando essa posição. Ninguém sabe no momento. O Elon Musk não falou nada do que que tá acontecendo, né? Mas tem outras coisas que podem ser também. Pode ser que o Elon Musk tenha sofrido uma pressão grande do pessoal esquerdista. Eu já falei pra vocês isso várias vezes. O pessoal às vezes fala assim, ah não, os esquerdistas estão pressionando. Aí o pessoal pensa em adolescente de cabelo colorido fazendo protesto, sleep giant, esse negócio e tal. Esquece isso. O nego caga pra esse tipo de coisa. As empresas não estão nem aí pra isso. Mas a esquerda tem sim um poder de pressão muito grande, que são a galera rica, que tem muito dinheiro, muitas ações, e que é esquerdista pra caramba. A pauta identitária, a pauta esquerdista, é a pauta do pessoal lá da aristocracia socialista mundial. E daí esse pessoal pode ter pressionado o Elon Musk mesmo. Pode ter virado pra ele e falado, você vai fazer esse troço aí no Twitter mesmo? Vai voltar o Trump no Twitter? Pois é, então a gente vai quebrar a Tesla, vai quebrar a SpaceX, vai quebrar as empresas. Embora o Elon Musk seja muito rico, e ele é muito rico, ele pode comprar o Twitter todo, ele pode mudar o Twitter todo. No final das contas, ele não é mais rico que a soma de toda essa aristocracia socialista que tem no mundo. Ou seja, alguém pode ter virado pra ele e falado, olha só, ô Musk, o negócio é o seguinte, meu amigo, não, não vai rolar não. Enfim, o que aconteceu nessa história? Vamos descobrir nos próximos meses aí. Se o Elon Musk continuar comprando ações do Twitter e tentando mais controle sobre a empresa, é uma coisa. Sinal que foi o primeiro passo, ou seja, ele que na verdade quis chutar o acordo com o Agrawal porque ele tá planejando algo muito maior. Ele tá planejando realmente um takeover do Twitter, ou seja, esquece esse negócio onde vou ter um cargo de diretor e um assento no conselho. Não, ele vai querer tirar o Agrawal e botar um CEO de confiança dele, né? Isso é uma coisa. Ou a outra coisa é isso, como eu falei, alguma reação do pessoal da esquerda e da aristocracia socialista mundial, né? E pode ser que seja isso. Qual das duas coisas que é, a gente vai ficar sabendo no futuro. No momento não tem nenhuma informação, só estão falando que, olha só, o Agrawal falou que ele não vai estar mais lá. E talvez seja para o melhor, ele diz aqui, ou seja, parece que a coisa tá realmente uma briguinha entre os dois ali. A coisa tá brigando, né? E aí, quem é que tem mais força nessa história, a gente não sabe. Enfim, para quem acha que isso aí poderia ser resolvido com apenas um monte de dinheiro sendo colocado no Twitter, vemos que não, né? Tudo indica que a coisa é mais séria. Há pressões mais fortes disso daí, dessa elite socialista mundial, né? A gente tem visto isso da Disney, lá, herdeira da Disney, coisa e tal, falando um monte de coisa. E é isso aí mesmo. Esse pessoal é rico, eles perdem a noção do que é a vida de uma pessoa normal, as dificuldades que uma pessoa normal passa. Mas, se eles, por exemplo, são homossexuais ou têm amigos homossexuais, eles continuam sentindo essa pressão, né? Eu não tenho dúvida nenhuma que ainda há muito preconceito contra homossexuais, ainda é uma vida muito sofrida. Então, o que acontece? Esse pessoal rico, fora da realidade, acaba abraçando essas pautas da esquerda. E são pautas que o povo, em geral, não é que eles não sejam preocupados, é lógico, os homossexuais sofrem mesmo, mesmo os pobres. Mas não é a preocupação principal das pessoas, não é a preocupação principal do grosso da população. Então, vamos ver, é muito triste se for realmente isso, se realmente o Elon Musk tiver perdido essa guerra. Vamos ficar sabendo nos próximos meses. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.